Ah, e a domadora entrou dentro da jaula dos leões no circo, né, com um chicote, fazendo aquele barulho e tudo, e ela de maiô, muito bonita, maquiada e tudo, e o leão rugia pra ela, e ela batia o chicote e tudo, até que ela foi aproximando o leão, chamou o leão e deu um beijo na boca do leão. E começou a fazer carinho na juba do leão, e o leão lambia o braço dela, a perna dela, e ela abraçada com o leão, e o leão passava a língua nela, e ela beijava o leão, aquela coisa mais linda do mundo. Bom, aí, ela pegou o microfone e falou pro público, eu dou mil reais pra quem entrar aqui na jaula e fizer a mesma coisa. Aí apareceu um sujeito rapidinho, levantou a mão, falou, eu vou, eu vou aí pra dentro da jaula, eu faço a mesma coisa. Ela disse, então venha. Aí ele falou, então primeiro tira o leão. Ha, he, he, he He, he, he Obrigado.